Minha ideia é mostrar para quem estiver interessado, em ver, etc. Algumas pontuações que eu faço sobre... com o que se refere ao terrário, né? Noto que as pessoas acabam escolhendo o tipo da pedra errado, o tamanho da pedra errado, não fazem o processo de lavagem, escolhem as plantas erradas. Então, vou estar pontuando, começando a pontuar algumas coisas, vou tentar ser o mais objetivo possível e no final vou tentar mostrar um terrário, fazendo um terrário desse menor. Tinha um quinto, que era muito maior ainda, muito maior que esse. Mas minha ideia é sempre ser o mais objetivo possível, o mais sucinto, né? E que eu consiga alcançar o objetivo. Primeiramente, as pessoas têm que ficar atentas quando comprarem areia, a pedra, seja o que for. Aqui são pedras, né? Dá para notar que ela está bem suja. E aí tem que lavar, né? Tem que lavar bem. Fica muito pozinho aqui no fundo, tá? Eu estou filmando no sol, para poder pegar o máximo de luminosidade, para ficar melhor o vídeo, ou pelo menos tentar, né? E... Não sei se vai pegar aí, mas tem bastante sujeito aqui. Vou pegar o de cá. Aqui, olha a diferença. Nessas areiazinhas aqui todas no fundo. E aqui, uma areia mais... Uma pedra, perdão. Porque o grão é muito pequeno, então... Parece... Chega a aparecer areia, mas não é. Não é tão pequena essa também, não. Então, dá para notar uma diferença. Então, tem que lavar essa pedra... Né? O pedrisco... Para ficar dessa forma. Né? Sem sujeira nenhuma. Outro exemplo aqui. É para ficar nessa pegada aí. Reparei, não é que o filme é com a mão só, é barril. Sem apoio aqui. Tá? Só para ter uma noção como deve mais ou menos ficar. Para que, quando a gente coloque aqui... Né? Fique... Nessa pegada aí. Nessa qualidade. Tem que escolher as plantas. O tamanho proporcional ao tamanho da pedra. O tamanho do vaso. Né? Para que não fique... É um negócio gritante. Tem que lembrar que as plantas vão crescer. Né? Elas vão expandir. Né? Elas vão... Estar aumentando de tamanho e vão expandir para a lateral. Então, isso... Tem que lembrar desse fator. Né? Ver o tipo de planta que cresce menos. Umas que crescem mais. Né? Onde é que coloca quem. O pessoal muitas vezes é retado para colocar pedra branca. Mas pedra branca... Em algumas situações... Ela fica meio a... Fica... Começa a ficar escura. Então, tem que ter muito cuidado. Eu particularmente gosto dessa. Não sei o nome. Desse tipo de pedra branca. É... Eu... Não sei dizer o nome. Não vou mentir. E aí eu vou para a próxima parte... Para a próxima parte do vídeo. Que eu quero estar mostrando aí. Como é que monta essa parada, né? Como é que escolhe, por exemplo, aqui... Vamos saber. A parte de camadas. Né? É... Como é que... Como é que está dividindo essa parada aí. Aqui talvez eu não consiga fazer isso, né? O celular não é tão fantástico assim. A imagem. Para conseguir mostrar essa parada. Comecei a preencher o terrário já com os pedriscos. É... Para ter noção de tamanho aí. São dois terrários. Tem esse maior. E tem outro menor. Eu vou intercalar. É... No vídeo. É... O trabalho com os dois. Né? A pessoa vai... Vai colocar... É... A quantidade de... De conteúdo. De elementos dentro. De acordo com sua necessidade. De acordo... Com... Com... O vaso de vidro, né? Tem que ser respeitado isso. É... Essa camada de... De manta de bidim. Tá? Eu vou explicar um pouco mais à frente. Tanto nesse maior quanto no menor. No menor acabou detalhando um pouco melhor. Me explicando alguns detalhes. É... Que devem ser... Seguidos, né? Para que no futuro não tenha que desfazer todo o processo e refazer tudo de novo. O que é opcional é essa camada de manta de bidim sobre essas pedras aqui. Acho que se eu não me engano é tomalina. Por quê? Não são todos. Tá? Se você botar a terra aqui. A... A terra que eu quero que não vai começar a escurecer a pedra. Você pode botar até pedras mais claras, né? Tipo nessa tonalidade aqui. Que é a ceida também. Porque... Vai tipo fazer a função de um filtro. Né? Para não ficar esteticamente feio. Essa... Esse fundo aqui. Segurar um pouco, reter. Observe que as bordas. Tem um espaçamento entre as bordas. Né? De dois milímetros. Ah, por que isso? Porque senão... É... Na hora que você olhar aqui de lado. Você vai ver a... A manta. E essa não é a ideia. Né? Fica uma coisa bem discreta. E funcional. Tá? Então dando continuidade à próxima camada. Tá? Com o peito disco um pouco mais claro. É... Essa camada fina. É só por uma questão estética mesmo. Para dar um... Um contraste de uma cor com outra. E a próxima camada. É... O terrário pequeno não pega. Tá? É... Várias camadas. Porque o recipiente não permite. Esse já permite porque é muito maior. Tem que fazer essa limpeza na lateral. Tá? Porque sempre fica algum resquício de grão, etc. E aí é bom estar limpando. Procura deixar o mais uniforme possível. A superfície mais plana possível. Não precisa compactar. Não se faz necessário. Para cortar a circunferência da manta de bidim. Tá? É um compasso. Com a manga aqui com a fita. Porque aqui é lápis, né? Grafite. Não vai marcar. E depois... Uma tesoura boa retada. Para poder cortar, né? Já fiz os cortes aqui. Dá para ter uma noção. Que foi para terrários maiores. Vou usar essa manta de bidim mais escura. Mais fina. Eu particularmente gosto dela. Tem uma outra azul aqui. Mas eu não gosto dessa azul. Essa azul para mim... Até para cortar é ruim. Azul não. Cinza. Estou ficando mal louco. É... Tá. Olha a composição. Da terra. Basicamente casca de pinos. Misturada com... Terra preta vegetal. Vou tentar focar aqui. Não vai ajudar muito, né? Assim eu importaria. Vou tentar ver agora. Terra preta normal. Ah, a proporção de quanto? Proporção de... É... Sei lá. 30% de terra. E 70% de casca de pinos. Tá? Aí faz a mistura aí. E fechou. Essa casca de pinos está um pouco mais nova, né? Mas aí vai de cada um. Do que tem. Do que acha na região. Por exemplo, essa daqui já é... Já é mais velha. Né? Então agora é só mais escura. Houve um processo de mistura melhor. Mas aí é o gosto do freguês. Né? E o que acha também. A gente trabalha no que a gente tem. Tá? Então basicamente... Já fiz todo o processo aqui de... De mistura, né? É... De dispersão, né? Ou aplicação aqui da terra. Misturei bastante. Tá na altura bacana. Não vou virar porque não dá. E agora é só mesmo abrindo os... Fazendo os buracos aqui. E tá... Encaixando as pontas, né? As mudas. E aí mesmo é enfiando o dedo mesmo. Não sei se vai dar pra ficar filmando tudo. Vai ficar um vídeo muito extenso. Eu não gosto de vídeos grandes. Bora ver como é que fica aí. Tá tentando filmar aí. Porque eu tô com duas ruas na mão. Porque senão a mão toda acaba com tudo. Então... Eu deixei uma altura razoável. Eu acho que na verdade vou botar um pouco mais... De casca aqui nas bordas. Pra que é na... Casa da terra preparada, né? Na verdade vou botar essa casca de pino. Eu nem sei. Vou botar aqui. Bora ver o que acontece. Nas pastas aqui assim, ó. Só pra dar um... Dar um cheio mais aqui. Aí não vai dar pra ver. Mais paciência. Aí na hora vai. Vou mostrar o lateral. Vai dar pra ter uma noção. Ah, se eu tô usando um... Um pincel. Tá, tu usa o que tu quiser. Tu pode usar um pedaço de ferro também aqui. Cadê? 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 O negócio tá vivo. Não sei onde é que tá não. Eu não vou pegar o de cá. O outro não sei o que foi que eu botei. Você pode espalhando com o que você quiser. Com ferro, com pincel. O que você tiver aí. Você utiliza. Não achei isso aqui. Isso aqui que eu particularmente gosto mais. Tá, aí tu vai espalhando aí. Botando do jeito que tu achar que deve. Não sei. Cada um tem uma tocada própria. Se não tiver isso, vai usar uma colher mesmo. Esse negócio é baratinho. Um conjunto com três. Comprei quatorze reais. Não pra morrer de fome por conta disso não. Tá, então. Se eu tentar filmar aqui a lateral. A terra. A altura razoável. E agora vai entrar as pedras, né? Vai entrar as pedras aqui. Não sei se tá dando pra enxergar direito aí, mas tô tentando aqui. Tá, o que é que eu faço? Facilita a minha vida. Vou chegar um pouquinho pra cá pra você ver o que eu tô fazendo. Esse saluato é um negócio de ficar tirando fogo. E focando no objeto é uma porra. Foca, vai, meu filho. Foca. Eita porra. Eu espero que dê certo. Não sei se vai dar certo, não. Então, o que é que eu tô fazendo? Vou tirar a planta. Cuidado pra poder me acabar muito. Eu sempre boto fósseis separados. Porque muitas vezes quando você tira, A ponta tá com as... Com os presentes, né? Então, eu quero evitar esse tipo de coisa. Vamos botar aqui, né? Vamos botar no vasinho cá. Na verdade, eu comecei errado. É pra colocar essa aqui no meio. É bonitinha, né? Bonitinha não, bonita. Então, Eu dou uma fofadazinha aqui de web. Muitas vezes a bicha não quer sair assim, Muito, muito amistosamente. Já tá mais enraizado. Aí dá uma levantadazinha assim. E... Poxa, a bichona, velho. Tenta evitar de melar o máximo possível. Porque... Tem que procurar uma caldeca pra poder fazer isso. Tô tirando o excesso de terra que ficou aqui na... No vasinho. Aí, olha a raiz da planta. Tá saudável. Se quiser tirar, pode tirar essas partes aqui que tá... Não tendo problema. Dá uma ajeitadazinha nela aqui. Marota. Pronto. Já ajeitei ela. Tem uma pedrinha aqui, ó. Nossa, já olha o que foi isso. Pronto, tirei. Eita, que não queria acontecer, né? Vamos lá. Bota pra cá. Agora vamos tentar focar essas roxas aí. E peço a Deus que esse celular não fique tirando esse foco. Porque é uma merda. Por exemplo, eu coloco uma aqui no meio. É... A casca de pina eu não vou mentir a vocês. É um pouco mais complicado. Se fosse mais terra aqui... Era um pouco mais fácil a abertura, né? Deixa eu cortar esse galhinho aqui, velho. Porque... Isso não tá me ajudando muito, não. Ah, essa tesoura é grande. É, realmente a tesoura é grande. Mas é o que eu tenho pra ir pra agora, viu? E aí a pessoa fica perguntando... Ah, por que você tá mostrando? Eu tô mostrando porque... Até a gente fica... Talvez vai questionar, né? Ah, por que... Mostrou... Encaixar a planta, não sei o que... Já mostra pronto. Acho que o povo... As pessoas gostam de ver um pouco Esse sofrimento da gente aqui, né? Claro que eu acho que só pode ser isso. Cuidado pra não machucar as raízes. Então, tô uma chunchada aqui agora, né? Não deixa as raízes descobertas. Porque a raiz é pra ficar, né? Submersa na terra e não ficar exposta Pra esse tipo de planta. Mas tem umas paradinhas assim Que não vai na... De um jeito mais maroto, não. Tem que dar uma... Não vai dar pra ver aí porque... Deixa eu virar aqui, né? Pronto. Ela meio que já tá com movimentozinho, né? Com a altura certa aí. Mas acho que dá pra fazer qualquer coisa aqui. Pronto. Então, essa menina já foi aqui no meio. Tem uma raiz sempre... Revoltada. É igual cabelo... Quando a gente tá virando adolescente. Não ganha forma. Tá, então. Ela já foi. Eu acho que a altura ficou boa, viu? Vou ter certeza mais no final. Vou ter certeza mais no final. Vamos pra segunda. Que foi a primeira que eu tirei. Essa daqui pra furar o dedo é um show. Uns espinhãozinhos finos. Clarinho. Não vale nada. Vou botar aqui em meio. Eu não vou mostrar encaixando todas as plantas não, viu? Porque eu tenho certeza que vocês têm mais o que fazer aí. E eu também. Ela tá cinco minutos de vídeo. Meu Deus. Mas tem que ter um cuidado lascado pra não ferrar o dedo, pra não machucar a planta. Segura ela aqui. Vai dando uma chunchada pra poder abaixar mais. Não vai dar pra focar muito bem, não, né? O foco no meu celular não ajuda muito, não. Mas tô tentando. Aqui, não. A raiz não ficar exposta. Que massa. Na hora que eu botar as pedras, né? Os pedris, como queira chamar. Vai dar uma sentada a mais. E depois que a planta começar a enraizar, depois de alguns meses. Vai ficar mais estável. Aí eu não vou mostrar todos. Acho que as pessoas começaram a entender a ideia. Não tem muita ciência essa aqui. E aí eu vou encerrar e... Pra também não ficar extenso demais. Tá. Então agora... Vamos sugerir novamente. Esse aí é como ficou o segundo. Né? Ainda vai ter um terceiro. Que é só que é de cerâmica. Eu não posso caixar todas as pontas também que eu tenho. Mas muda, né? E vamos colocar agora... Os pedriscos, né? Ou as pedras. A pessoa querendo botar mais, né? De outro tipo de pedra. Pode botar. Fique à vontade. Esse daqui eu acho que eu vou fazer só de um tipo só. Ou de dois. Porque também não estou com tanta variedade assim também. É fazendo e espalhando, tá? Eu acho que eu vou botar metade de um. Matade de outro. Vou botar aqui um cantinho de um. Um cantinho de outro. Pra dar um negócio diferenciado aí, né? Esse cantinho aqui, ó. Eu vou botar outro tipo. Acho que eu vou botar essa rosa aqui. Eu particularmente gosto dessa preta, né? Mas acho que eu não vou botar. Vou botar a rosinha mesmo. Esse negócio aqui que é massa pra colocar. Deixa eu procurar uma posição aqui. Agora eu vou espalhar. Pra também não afogar a ponta de pedra, né? Vou botar um pouquinho mais aqui. Pra dar uma balanceada na altura. Agora tem que ser na manha, ó. Porque senão... É pedra pra todos os cantos, todos os lugares. Onde você não imaginar que ia cair pedra, vai cair. Pronto, organizou aqui do seu jeitão aí, pá, bacana, legal. Pronto. Aí agora... Continuar a saída aqui. Eu tô com o dedo todo furado aqui. Deixa eu tirar essa roupa. Vou mexer mais muda nenhuma. Com o dedo todo furado. Tem jeito. Essa parte mesmo aqui entrou um banho de espinho. Vou dedicar, né? Tem um outro tipo de pedra ali que eu vou pegar. Como eu já disse. Eu não tenho uma ferramenta. Trabalho com o que tem aí, viu? Tem que abrir aqui, ó. Tem uma mudazinha na senta, tá vendo? Aqui é bom o pincel. Cadê? Tô aqui do olho. Acho que no vídeo não vai dar pra me capturar, não. Tá vendo? Vai devagarzinho aqui, abrindo ela. Porra pra cá. Pra não esconder a bichinha que tá pegando força aqui. Pronto, eu fiz aqui. Então é basicamente isso, tá? Eu não vou ficar mostrando todos. Aí acho que a pessoa tem uma noção de como é que é. Né? Porque é um porre. Acredito ficar assistindo esse negócio aí. Né? Eu pelo menos acho. Eu não gosto de vídeos longos. Sem objetividade. E aí a pessoa vai dando o ritmo que quer. A tocada que quer na... Na ponta aí. Só tem que se atentar com as que estão nascendo aqui na lateral, tá vendo? Pra não... Deixar desejar nisso. Então fechou. Então os terrários ficaram dessa forma, tá? Um exemplo de quatro que eu fiz. Inicialmente. Em outro momento. O do vídeo seria esse, tá? O pequeno, menor. Como ele ficou. E o maior... Bem maior. Na foto não dá pra ter uma noção. Vou fazer um vídeo e colocar aqui. Esse daqui é o grande. E esse daqui... É o médio. Não é nem o pequeno. Né? Pra pessoa ter uma noção assim. Esse daqui dá quase... É um palmo e meio. E o de cá... Um palmo.